Vamos lá, meus consagrados, muito boa noite pra vocês, diretamente desse belo palco. Porra! Eu vou continuar. E elogiar o palco e de repente apagam a luz e eu fico vermelho. Acho que foi de propósito. Muito boa noite novamente pra vocês. Olha, se não apagarem o resto das luzes aqui, já tá muito bom. O vermelhão aqui vai te falar sobre o que aconteceu nessa noite de Liga dos Campeões. Eu sei que na chamada aí tem o jogo do Bayern de Munique, mas obviamente por eu estar cobrindo o jogo do Benfica, eu não assisti o jogo do Bayern de Munique, só vi os melhores momentos. E óbvio, a gente vai falar sobre a situação do Benfica, sobre o 3x3, um empate maluco que aconteceu aqui no Estádio da Luz. Isso se as luzes me permitirem. Porra! Vamos lá, hein? Parece o Benfica, pô. Desligou do nada! Primeiro de tudo, pedi o like de vocês, comentários sobre essa quinta rodada da Liga dos Campeões e se inscrevam no canal, cara. A gente bateu 28 mil seguidores inscritos e estamos querendo bater 30 mil até o Natal. Então, por favor, vocês deem essa moral pra mim. Aliás, muito bacana os comentários de vocês sempre aqui, eu leio bastante coisa. Muitas vezes eu gravo vídeos em função dos comentários e também respondo vocês aqui nessa parceria, nessa troca de ideias. E começar esse vídeo aqui, primeiro falando da maior notícia dessa noite, que a gente já pode divulgar e já pôde divulgar nas redes sociais. Renovamos a Liga dos Campeões. Quer dizer, eu não, né? A TNT, mas faço parte desse grupo fantástico. Renovamos até 2027. A Champions League é nossa. Isso é muito bom, né? Garante lá o leite da criança em casa. Garante também a gelada na geladeira. Garante muita coisa, né? Mas, brincadeira, e agora? Agora, quem me viu mentiu. Ou eles param com isso, ou vai ser impossível terminar esse vídeo. Agora, é importante a gente falar que é uma caminhada muito bonita, né? Eu já trabalho na empresa há mais de oito anos. E estou muito, muito feliz com essa renovação, né? A gente vê os nossos sonhos se tornarem rotina, né? Os nossos objetivos se tornarem realidade. E cobrir a Liga dos Campeões é um privilégio para poucos. Eu espero realmente estar à altura dessa cobertura. É óbvio que eu não tenho, talvez, a beleza das palavras poéticas de Fred Caldeira. Ou a assertividade de Marcelo Beckler. Mas, talvez, a malemolência de um leão que hoje está enjaulado, mas que ainda está vivo. Fica aí a filosófica reflexão. Parem de apagar a luz, gente. Pelo amor de Deus. Ó, vamos lá. Começando pelo jogo. Cara, eu acho que, como eles dizem aqui, foi um bocadinho, foi um bocadinho do reflexo do que é o Benfica, né? Nessa temporada. Queçada, um time que, na teoria, no plantel, no nome por nome, tem qualidade de fazer grandes exibições. A Queçada, a Inter de Milão, entrou com, sei lá, seis jogadores reservas. Não entrou com o time completo, seis ou mais. Não entrou com o time completo. Já estava classificada. Estava pensando no Napoli no próximo final de semana. Tudo isso é verdade. Mas mesmo o time reserva da Inter de Milão, a organização, um time finalista de Champions, é complexo jogar contra os caras. Ainda mais com o Benfica, que tinha vindo de quatro derrotas seguidas nesta fase de grupos. Então, a exibição do primeiro tempo mostra um pouco o potencial que a gente enxergava neste Benfica. E que muito ainda dá para enxergar olhando para os jogadores que têm, se estiverem performando bem. E coletivamente, não apenas individualmente, mas coletivamente bem. Naquilo que o Benfica tem de melhor. E o primeiro tempo foi um pouco disso. Deu vir no rosto dos adeptos benfiquistas aqui o sorriso voltar para o momento. Aquele sorriso que a gente viu na Liga dos Campeões. Aquela confiança que a gente viu na temporada passada. O time fez uma exibição no primeiro tempo muito, muito, muito poderosa. Muito, muito boa. Naquilo que o Benfica sabia fazer de melhor na temporada passada. E que algumas vezes a gente viu nessa temporada, mas poucas como essa. Desse primeiro tempo, né? E aí eu estou falando da pressão alta, da pressão pós-perda. Da combatividade no meio campo. O João Neves e o Florentino fecharam e compactaram muito bem. Umas roubadas de bola impressionante. Pressionando o adversário e conseguindo acionar em velocidade no passe vertical. O que tem de melhor lá na frente. O João Mário inspiradíssimo. Em 34 minutos fazendo um hat-trick. O que é para poucos, ele entra numa seleta lista de jogadores na história que tem um hat-trick na Liga dos Campeões da Europa. Para vocês terem uma ideia, em termos de brazucas que tem hat-trick. São apenas 15 na história da Liga dos Campeões. Agora o João Mário, como português, escreve também a sua história. O João Mário que é muito criticado nessa temporada. E já tinha sido assim no final da temporada passada. É muito bom jogador. As críticas quanto a ele são pertinentes. Porque eu acho que ele deu realmente uma desligada. Tanto no final da temporada passada como nessa. Mas ele tem capacidade para entregar mais. Para performar melhor. E ele realmente hoje fez um jogo muito, muito acima da média. Especialmente na primeira etapa. Depois nós vamos falar do segundo tempo. Porque são duas coisas bem distintas. Mas o João Mário fez um hat-trick por muito mérito dele e por mérito da equipe. Aí eu estava elogiando alguns jogadores individualmente. O Rafa também muito ligado no jogo. Muito veloz. Dando muito trabalho. O time da Inter de Milão joga com uma defesa com três zagueiros. Mas muitas vezes ela baixa e fica uma linha de cinco. E mesmo assim o Benfica conseguiu, nessa pressão alta, nessa marcação. Roubar a bola e encontrar os espaços. E o Rafa Silva foi muito importante para quebrar essa marcação da Inter de Milão. E para mim, um dos melhores em campos, o Tech Stead. Eu acho que o Tech Stead é um... O Casper, né? O dinamarquês. É um jogador que o Benfica começa a lapidar para ser o titular nessa temporada. Vai ser muito difícil com exibições como essa. O Arthur Cabral recuperar o lugar. Que talvez nunca foi dele. Ou o Musa tentar brigar com esse dinamarquês. Porque realmente hoje ele mostrou muita, muita entrega. Muita raça. Inteligência nos movimentos. Deu as assistências para o João Mário. E foi muito bem. Muito bem. Ele é brigador e está agarrando a oportunidade, né? Chegou em janeiro. Teve paciência para integrar. E agora está agarrando a oportunidade. Não estou dizendo aqui que ele vai entregar tantos gols contra o Gonçalo Ramos. Que ele vai ser o que o Gui Orquiri está sendo para o Sporting. Mas estou dizendo que tem potencial para realmente se fixar nessa posição que o Benfica precisa. O time do Benfica tem um DNA ou um ADN, como ele chama em Portugal, de ter um centroavante. Foi assim com o Gonçalo Ramos. Essa equipe precisa de um ponto de referência. E um cara que seja muito daquilo que o Benfica necessita, né? Pressionando alto, se sacrificando pelo time, mas também tendo a noção ofensiva e as capacidades ofensivas que o Tankstead mostrou nessa partida. Já tinha ido bem nos outros jogos. E foi a boa notícia também para o Benfica na primeira etapa. Então, na primeira etapa, o Benfica, cara, deu um chocolate na Inter de Milão. Um time misto da Inter de Milão. Mas a verdade é que a gente viu o Benfica novamente jogar o bom futebol. Entretanto, o jogo se faz de duas etapas, né? E não dá para admitir, e acho que o torcedor benficista sai com essa sensação de que o time jogue tão mal na segunda etapa. Pô, Queçada, teve erros de arbitragem, teve... A gente vai falar sobre isso. Mas, independentemente dos erros, que eu acho que aconteceram em dois momentos, não dá, cara. O Benfica desligou do jogo. Aquela marcação que eu elogiei do primeiro tempo praticamente não existiu no meio campo. Deixou a Inter de Milão se criar e criaram oportunidades. Teve um volume muito maior a Inter de Milão. Obviamente, o Benfica não estava jogando sozinho. Tem a ver também com a melhora da Inter de Milão no jogo. Mas não dá para você estar ganhando 3x0 e tomar um 3x3, né? O Benfica tomou o 3x1, depois o 3x2. Não tinha polêmica nenhuma de arbitragem. E a penalidade do 3x3, que o Otamendi comete em cima do jogador, acho que foi o Tio Rã, né? Da Inter de Milão. Ela existe. Foi bem... Foi aqui, ó. Foi bem na minha frente. O Otamendi foi, no mínimo, imprudente do jeito que ele chegou. E o Tio Rã também foi esperto de esperar esse contato daquela forma. E, para mim, existe. O ponto é, antes, tem uma falta do João Neves. E o VAR checa o lance. E o árbitro deveria ter marcado a falta em cima do João Neves, que é um empurrão. E eu acho que aí o VAR precisava ter... O VAR não. O árbitro precisava ter tido um pouquinho mais de bom senso, né? Porque, realmente, a falta acontece. E, no decorrer da jogada, tem o pênalti que empata o jogo. Mas eu tenho a sensação, e não sei se o torcedor benfiquista tem a mesma sensação, deixa aí nos comentários, de que se não fosse o pênalti, estava 3x2. A Inter jogando do jeito que estava. Iria fazer o 3x3 em algum momento. E a sorte é que não teve o 4x3 depois daquela bola na trave nos últimos instantes. O outro lance polêmico é a expulsão do Antônio Silva. Eu não expulsaria. Foi vermelho direto, né? Se eu não estou enganado. Estou gravando vídeo aqui na correria depois do jogo. Mas foi vermelho direto. Eu acho que poderia ter sido apenas um amarelo, mas é um lance interpretativo. Conversei com alguns benfiquistas aqui nos bastidores do Estádio da Luz. Alguns acharam que era para vermelho. Outros disseram que foi um roubo, que era para amarelo. Enfim, mas também eu não acho que foi aquilo que definiu a queda de rendimento do Benfica na segunda etapa. É preciso entender o que aconteceu. E aqui vai uma crítica ao Roger Schmidt. Que eu não acho também que é o pior treinador do mundo, né? Porque nas vitórias o cara é o melhor, nas derrotas é o pior, enfim. Mas ele poderia ter mexido mais cedo. Quando ele viu o time sangrar dentro de campo e que as coisas não estavam funcionando. E que a Inter de Milão meteu o primeiro, meteu o segundo. Você precisa ter um poder de reação. Se não está acontecendo dentro de campo, você tem que mexer na equipe. Fecha a casinha, bota jogadores estratégicos. Muda. A Inter de Milão mudou antes e colocou uma série de jogadores excelentes em campo. O Barella entrou. Entrou o Tio Han, que depois sofre a penalidade. Enfim, depois entrou o Di Marco, o Lautaro. É um bom time, um excelente time que estava na reserva e foi entrando, dificultando a vida do Benfica. Então, acho que a gente viu um Benfica a duas caras e custou, né? Custou muito provavelmente a vaga na Europa League. Porque se vencesse, precisaria de uma vitória simples contra o RB Salzburg na última rodada para passar. Agora precisa ganhar de 3 a 0 por conta do saldo dos confrontos direto. E é uma missão muito ingrata, muito difícil. Vamos falar um pouquinho de Bayern de Munique? E aí eu quero, voltando aqui ao pedido, eu quero que o torcedor benficista comente aí o que vocês acharam do jogo. E falando um pouquinho de Bayern de Munique, cara, eu vi os melhores momentos. Chances claras para os dois lados. Óbvio, mais volume para o Bayern de Munique. Alguns testes na equipe titular, né? O Goretzka jogou na zaga, o Rafael Guerreiro no meio campo. Lá na frente o Matistel. Depois, substituições do Thomas Tuchel. Mas a verdade é que é um empate também com o mérito daquilo que é o Copenhagen. Acho que o Copenhagen surpreendeu muita gente. Inclusive, eu confesso que me surpreendi bastante com o Copenhagen nessa Liga dos Campeões da Europa. O time endureceu o jogo para o Bayern de Munique na primeira partida na Dinamarca. Contra o Manchester United. Enfim, contra o próprio Galatasaray. E dá para a gente dizer que no final das contas, o Bayern de Munique precisa... Ter mais eficácia quando chega na cara do gol. Mas nesse tipo de jogo, que o Bayern já está classificado e que as coisas já estão encaminhadas em primeiro lugar... Eu gostaria de ver mais o Bayern de Munique com aquela vontade de sangue, entendeu? De morder e chacoalhar. E de ser o rolo compressor novamente, que não é. O empate é positivo no sentido de manter aquela invencibilidade dentro da fase de grupos. O time já está classificado em primeiro lugar. E agora é capaz de ganhar do Manchester United, que é um jogo grande. É um jogo que os jogadores vão estar mais empolgados, mais ligados. Enfim, parece que o Bayern de Munique precisa disso. Os jogadores precisam disso. Capaz de vencer o Manchester United na Inglaterra. O Braga perdeu uma grande oportunidade de vencer o Union Berlin. Tivemos uma grande vitória do Real Madrid contra o Napoli. E o Braga poderia sonhar com coisas maiores nessa última rodada da Champions. Mas futebol é isso aí. Tem que agarrar as oportunidades. Estou muito filosófico hoje. Acho que foi a renovação da Champions que me deixou assim. Beijo para vocês. Para terminar aqui, choveu para caramba no final. Tomei um baita banho. Minha voz já está indo embora. E veremos quando teremos um próximo vídeo aqui no canal. Tchau.